E olha gente, em Presidente Prudente, a Secretaria de Assuntos Viários aguarda a avaliação da estrutura de um viaduto atingido pelas chamas de uma carreta que tombou e pegou fogo ontem à tarde. Nós mostramos inclusive no SBT Interior 2ª edição. Pois bem, a concessionária que administra a rodovia Raposo Tavares também vai emitir um laudo. Dá só uma olhada. A pista da direita para quem sai da cidade permanece interditada no viaduto da Avenida Coronel Marcondes. Cones e sinalizadores foram colocados para alertar os motoristas que passam pelo local. A preocupação das autoridades de trânsito é com a estrutura do viaduto, depois do incêndio que tomou conta de uma carreta no início da tarde desta segunda-feira. Segundo a polícia rodoviária, o motorista perdeu o controle e o veículo carregado com 34 toneladas de bobinas de aço tombou no acostamento. O fogo começou no tanque de combustível. Por sorte, ninguém se feriu. O motorista da carreta de 23 anos saiu ileso. Equipes da Semave permanecem no viaduto e ainda será feita uma avaliação na estrutura. Na rodovia Raposo Tavares, apenas o acostamento está sinalizado. O trânsito segue normalmente. Obrigado. Obrigado.